Você tá usando o famoso x86, não tá? Cara, eu comecei hoje, mano. Eu tô gostando, viado. Eu tô gostando. Vou mostrar a resposta dos caras da Garena, que eu perguntei hoje antes de abrir a live, que eu sabia que esse assunto viria. Beleza, fechou. É, esse querido. Ó, essa é a mensagem. Às 4h42, ele me respondeu. Deixa eu só... Pera aí. Eu vou travar a sua live menor que você falar pra mim, Caio. Entendi, entendi. Então, da Garena, Garena mesmo, os caras tão conversando entre eles lá pra entender, tá ligado? Se tem, porque tipo assim, às vezes usar o aplicativo não é nada demais. Vamos lá, o cara fala assim, porra, vai usar um aplicativo ali. Não dá nada. O bagulho é... Vai usar o cara, vai beneficiar ele, ele vai se dar bem porque ele não tá dando lag. Top, tá ligado? Em teoria. Mas quando bota um bagulho diferente assim, pode ser que abra a porta pra negozar outra desgraça, tá ligado? Sim, sim, por certo. Então, os caras, antes de liberar e falar pode usar, eles devem testar alguma coisa e falar, não sei se... Não é a equipe do Brasil, provavelmente, que responde isso, deve ser a equipe lá de fora dos caras. Então, a informação da Garena mesmo, oficial da Garena, é que eles já estão conversando sobre esse assunto, que é o X86, né? que eu tô usando aqui agora. E, porra, tá lisinho, tá o fino. É liso, né? É outra coisa. Outro patamar, velho. É, outro patamar. E eu descobri como é que usa ele na conta Google ainda, se você quer saber. Tô usando conta Google, que minha conta é do Google. Sim, mas não é, por acaso, você trocando a pasta de fazer login lá, tipo, tirando de outro... É, 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 é essa mesmo. Então, tipo assim, será consideravelmente famosa e tal, tomou banho em live ontem usando o FF da Play Store. Muitas pessoas dizendo que tomou banho na Samsung. Porque os caras também são ratão, tá? Tem muito cara famoso aí usando o negócio de no-recoio, tá ligado? E pode tomar um ban aí e falar que, ah, foi culpa da desgraça do... Do T-86. Mano, o Free Fire são milhões e milhões de pessoas banidas aí nesses mais ban que tem, tá ligado? Exatamente. Então, é foda, mano. É por isso que eu botei até na minha conta, porque se eu tomar ban aqui, eu vou falar, meu irmão, é 100%. Então, banho satanás, tá ligado? Agora, se o cara, ele fala pra gente que tomou ban, não tem como. Se tu tomar ban, dá pra confiar. Agora, uma pessoa aleatória, é difícil, mano, porque muita gente usa hack, muita gente quer recuperar a conta. E eu, como já joguei outros jogos, mano, o nego inventa cada desculpa pra tentar recuperar a conta que tu não tá ligado. Aí tem que ver, mano. Tem que esperar. Mas a resposta da galera é isso. Não é indefinido. Não usa. É como eu falo, mano. Se o cara não consegue jogar porque tá caindo FPS, usa, tá ligado? Sim. Porque não tem jeito. Mas se o cara consegue jogar no outro modo, não mexe, mano. Vai inventar besteira, vai acabar se quebrando e perder a conta e vai falar. Exatamente. E sempre que usar, põe sua conta em risco, mano. Se perder, se quebrou. Isso. Se mataram. Mas enfim, mano, né? Tipo assim, não tem como te confirmar nada, mano, porque é um bagulho novo. É um bagulho que... Mas é uma parada também que a Garena pode ver que a comunidade tá... Por mais que... Porra, não dê ban. Ou... Aliás, por mais que dê ban, os caras já vão ter uma solução pra dizer, porra, por que que nem aquele lá que a FPS nesse não cai? E aí já pode lançar uma atualização em cima disso, algo ruim, eles tentam melhorar de alguma forma. E agora, antes era um problema que nego vai se virando e acaba caindo esquecimento. Tu acaba acostumando, tá ligado? Tu fala, pô, ah, tá de boa, dá pra jogar já. E... Agora, com essa versão antiga aí que dá pra jogar o jogo sem cair, eu acho que os caras vão ver alguma parada, mano. Mas, mano, eu acho difícil sair da ban, mano, esse negócio de diversão. Eu acho muito difícil e eu acho que os caras metem o louco, os caras dão golpe. Brincadeira, tipo assim, não é uma parada que tu faz, não? Então, mano, então para de usar essa porra, mano. Já era já aqui, ó. O Dex tá confirmando aí que tá dando ban, para de usar, mano. Senão você vai rodar. Isso.